Música Uma paixão quando é verdadeira nunca se apaga Uma paixão com palavras sem luz, sem luz, sem marca Uma paixão quando é verdadeira nunca se apaga Uma paixão quando é verdadeira nunca se apaga Essa paixão quando é amor, vai ver aqui com o seu sabor Felicidade, amor e desejo, acaba no beijo Essa paixão quando é amor, vai ver aqui com o seu sabor Felicidade, amor e desejo, acaba no beijo Um jeito em que os que são verdadeiros mexem connosco Amor, se fio, se fio, se fio, lágrima no roxo Os sentimentos que são verdadeiros mexem connosco Amor, se fio, se fio, se fio, lágrima no roxo Essa paixão quando é amor, vai ver aqui com o seu sabor Felicidade, amor e desejo, acaba no beijo Essa paixão quando é amor, vai ver aqui com o seu sabor Felicidade, amor e desejo, acaba no beijo Felicidade, amor e desejo, acaba no beijo Felicidade, amor e desejo, acaba no beijo Essa paixão quando é amor, vai ver aqui com o seu sabor Felicidade, amor e desejo, acaba no beijo Essa paixão quando é amor, vai ver aqui com o seu sabor Felicidade, amor e desejo, acaba no beijo Essa paixão quando é amor, vai ver aqui com o seu sabor Felicidade, amor e desejo, acaba no beijo Amém